Agora, minha gente, nem falei tanto minha gente hoje, vem pra cá Samurai, bora conversar aqui um pouquinho, o Samurai está aqui hoje, participando, as pessoas gostam quando você fica me dublando aqui, e tu se amarra né? É engraçado, é engraçado, o pessoal comenta muito e pede bastante também, que nem tamanho, mas é a voz dela, essa vozinha aqui fininha assim né, docinha, vamos fazer o esquema aqui então, a gente vai, vou ler aqui a próxima cabeça, pode ser? A gente vai dublar aqui, pode ser? Vamos lá E vou só mexer a boca, mas você quem vai ler, você vai me imitar, mas tem que ser 100% Vamos lá Eu faço essa pose aí? Não Sério né? Então vamos lá Minha gente, olha essa história, um homem furta o carro no centro de São Paulo, não acredite Não, não, mas acredite Mas acredite, o bandido pegou no sono e foi preso em flagrante por um delegado de polícia civil A gente vai dar o seguinte, tu olha pra uma outra cabeça, peraí, vamos tentar fazer assim, pra ficar legal, porque a gente está na mesma câmera Olha, eu olho pra uma e você olha pra outra É Tá bom? A galera só vai ouvir minha voz, a sua voz, eu fico aqui na câmera, beleza? É melhor Então pode voltar a cabeça rapidinho aí, pra gente correr aqui, pra você ler direitinho, tá bom? Eu vou usar essa câmera aqui do meio, tá ok diretora? Você usa essa daí pra ficar melhor Vai lá, pode começar Minha gente, olha essa história Um homem tentou... Para mim, peraí, peraí, deu tudo errado É só a voz dele, eu vou ficar aqui, olha É, enquadra ela Entendeu? Agora sim Agora valendo, hein, terceira e última chance Vai lá Minha gente, olha essa história Um homem tentou furtar um carro no centro de São Paulo, mas acredite O bandido pegou no sono e foi preso em flagrante por um delegado de polícia O bandido burro Os detalhes com ele Danilo Alves Pode rodar o VT Esse é um verdadeiro bandido pateta Marcou A polícia foi lá, ó Estava dormindo Jogado lá na manhã, ó tranquilidade É uma prova Essa é a verdadeira prova que o bandido é burro Mas não, a polícia estava lá Chegou e pegou ele dormindo O que você tá fazendo aí? Eu fui tirar uma soneca Que nada A casa caiu Parabéns aos policiais de São Paulo Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr É sério que eu falo assim, gente, gente? É sério isso? Eu falo desse jeito, né diretora? Me defende, diretora Poxa Fala assim, tão doce, né? Tão meiga É sério doce, é meiga Mas enfim Agora eu posso comentar O criminoso realmente é burro, minha gente Ficou parecido? Mas é aquela questão agora falando sério Tchau?